Marítimo na TSF, primeira edição da semana. Boa tarde, o Marítimo recebeu e venceu o Benfica B por 3 a 1. Os jovens encarnados inauguraram o marcador, mas René iniciou a reviravolta ainda antes do intervalo. No reatamento, mais dois golos para o Ião do Lomarant Reis, apontados por Platini e Lucas Silva. A equipa B também venceu na deslocação a Montalegre por 1 a 3, golos de Canu e Daniel Silva. Já a equipa feminina perdeu em casa 0 a 1 com o líder Benfica. Os juvenis venceram a Académica de Coimbra por 3 a 2. Os iniciados perderam no reduto do futebol com o do Porto por 2 a 1. Futsal perdeu em casa por 4 a 3 com o Barbarense. António Andrade, mais conhecido pelo Bananeira, faleceu. Figura ímpar da nossa história. Partiu no sábado passado e o funeral foi domingo em São Martim. Conosco está o Bolarmino Rodrigues, jogador da década de 60-70. Bolarmino Rodrigues, o que é que se pode dizer do Andrade? Muito bom dia. Agradecer o convite aqui do Clube Sobato Marítimo. E saudar também todos os sócios e simpatizantes do Clube Sobato Marítimo. A que deixo um grande abraço e felicidades para que o Morito realmente consiga os seus objetivos. Que é subir, que é o lugar que o Morito merece estar no futebol nacional. O Andrade, uma figura ímpar da nossa história, sei que jogou com ele. Sim, recordar, foram sete anos de companheiro de equipa no Marítimo. É um símbolo, símbolo do Clube Sobato Marítimo em termos de entrega, de luta, de raça que tinha pelo Marítimo. Era um jogador que não era muito tecnicamente evoluído, mas colocava no terreno de jogo a sua força, a sua raça, a sua determinação e raramente era interisponível com os adversários. Um amigo, partilhámos muitas horas, muitos momentos ao longo desses sete anos. Era um muito humilde, muito pouco falador, mas um grande amigo e que deixou-nos grandes saudades. Valarmino, agora falando de si, veio do Juventude, lembra-se como tudo aconteceu para jogar no Marítimo? Pois, lembro muito bem. Devo também aos grandes dirigentes que foram o Sorelos Lindo Rodrigues, Alexandre Camacho e o Sr. Abreu. Foram esses três dirigentes que um dia chegaram aos salesianos e que, lá com o Sr. Padre Rosa, combinaram, trataram-me da minha transferência para o marítimo. E decorriu o ano de 1967, ano que realmente também fomos campeões da Madeira na Juventude, um título que nos deixa grande orgulho. Foi uma equipa que deixou as suas marcas nos vários campos da região nessa época e fomos campeões. Fui aí, realmente, que os dirigentes trataram da minha transferência, em 1967-68. E foi aí o grande passo que eu dei para o futebol regional e que eu sinto muito orgulho e muito... Sinto, realmente, que foi um momento grande da minha carreira como jogador. Apanhou a transição do marítimo dos distritais para os nacionais. Foi uma luta difícil. Foi, foi. Realmente, o marítimo... Tínhamos uma equipa muito razoável, mas esta mudança para o continente sentimos muito a jogar fora da região. Estavam aqui no seu conforto, no vosso conforto. E sentimos, realmente, as dificuldades que era jogar fora de casa e, principalmente, no continente. Jogámos muitos e vários jogos na Liguilha. Fizemos alguns jogos, mas nunca conseguimos alcançar este objetivo que era subir para os nacionais. Foi pena, claramente, mas fizemos tudo para que conseguimos este objetivo. Tem saudades desse tempo? Sim, sim. Realmente, o futebol deixa-me muitas saudades. O Clube Sorte Mariente foi, realmente, uma etapa da minha vida que eu ganhei muitos adeptos, muitos amigos. Fui no futebol que, realmente, consegui ganhar a minha força e o caminho certo para os objetivos que tive na minha vida. E sinto, realmente, muitas saudades. E, quando encontro os meus amigos, os meus companheiros de futebol, é sempre com grande carinho que eu falo com eles. E recordamos muitos momentos desses tempos do Marítio. Apanhou alguns treinadores, apanhou muitos jogadores. Quem é que recorda de tanta gente? Realmente, eu segui muito jovem ao Marítio, porque tinha 17 anos. Encontrei já lá grandes craques, como o Emanuel, o Ângelo, o Noemio, jogadores com mais de certa qualidade. E consegui integrar-me junto com eles. E teve dirigentes também muito bons, o Sr. Abreu, o Sr. Adelino. Tive treinadores também que me deixaram muitas marcas, sobretudo o Colar, o Canariano, que me adaptou ao lateral direito, onde realmente me fixei como jogador que conseguiu alguma notabilidade nessa posição. Não posso esquecer também outros, outros também que tiveram na minha companhia no Marítio. Mas, sobretudo, o Colar foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha carreira. E os jogadores? Apanhou vários jogadores? O Ângelo? Sim, sim, sim. Acabei de falar também dessas figuras do Noemio, o Ângelo, o Bernardino, o Vasco, o Rivaldo. Tivemos também um grande jogador no meio-campo, que era o Joel, um brasileiro. O Lomolinho, o Liza Alena, um grande amigo também. Todos esses elementos que marcaram a geração do Clube Sorte Marítico. Bom, Armin, o futebol está muito diferente do futebol do seu tempo? Sim, o futebol hoje é muito mais técnico, que joga-se muito mais com cautelas. Nessa altura jogávamos no Marítimo e dominava o futebol regional. Nós entrávamos no campo já com aquele objetivo de ganhar e tínhamos uma equipa realmente superior a todas as outras. E durante sete anos, que eu estive no Marítimo, fomos seis vezes campeão da Madeira. Só um único que a veja que foi o Nacional que foi campeão. De resto, Taças da Madeira, grande presença, também recordo, também, não posso deixar de recordar, a nossa presença na Taça de Portugal, que eliminámos o Leixões. E depois fomos ao Atalho Militário e perdemos em Setúbal. Mas foi também muito alto da nossa... O Setúbal, que era um grande... Sim, sim, tinha grandes jogadores como o JJ, e tinha o Torres também, que depois do Benfica foi para lá. O Carriço, o Conceição, o José Maria, uma equipa de alto cabarito, e que conseguisse ser campeão, ou ganhar a Taça de Portugal. Não posso recordar também, deixar de recordar as nossas digressões pela América. Quando a DAC nos deixaram muitas graças digressões. A nossa convivência com os imigrantes, nessa altura, foi grande. Nós fomos recebidos com grande euforia, muito carinho e amizade, junto dos nossos imigrantes. Senti que eles realmente estavam... Sentiam em nós um familiar. E foram momentos muito gratificantes da nossa carreira, e sobretudo da minha carreira. O que guarda mais nessa história do jogador? Olha que eu guardo mais... Tantas coisas. Foram tantas coisas que eu realmente não posso agora descrevê-las. Foram sete anos de grande felicidade, de grande alegria, de grande partilha com grandes amigos, com muita massa associativa do marítimo, que hoje em dia me recordam, e que onde eu passo por qualquer lado eles reconhecem, e que eu agradeço toda essa amabilidade e esse reconhecimento, que foram realmente muitos anos a lutar por um clube, uma camisola que eu sempre que o enverguei, com muito gosto e com muito orgulho. Bom, Armin, os adeptos de vez em quando dizem que nesse tempo é que se jogava com o amor à camisola, e que agora não. É verdade que nesse tempo o amor à camisola falava mais? Sim, sim. Eu penso que aí não estava em causa o dinheiro, nem. O dinheiro era uma coisa quase que não fazia parte... Gostávamos de ter o nosso prêmio de jogo, mas sobretudo o amor à camisola sentimos. Havia jogadores com essas características. Recordo-me-te o Andrade, que era um desses. O Ângelo, o Noêmio, jogadores com raça. O Nunes também era um capitão, que era um jogador que mostrava a sua dedicação ao clube. E de todos os outros, mas esses, sobretudo, tinham umas características diferentes. Tinha aquele amor à camisola, o suave ao camisola. Ainda hoje, o Noêmio sofre mais que muitas vezes fora de campo, dentro de campo, porque ainda hoje sente o peso dessa camisola. Mas isso é que às vezes esses jogadores da sua geração, ouveram o marítimo de hoje, dizem, ah, mais para a frente e atacar, isso é mais rápido. Pois, era essa, pois, era essa... Vocês eram mais rápidos, é isso? Quer dizer, mais rápidos, não éramos profissionais, treinávamos duas ou três vezes por semana, não éramos profissionais, mas em qualidade técnica nós não éramos inferiores a eles. Só que eles são profissionais, nós jogávamos sempre com o sentido do gol, da baliza, e tínhamos potencial futebolista para fazer isso. Não jogávamos com toques para trás e para o lado, nós jogávamos sempre com o objetivo, bola sempre na frente, sempre... Mas não tinham medo de se, ao irem para a frente, quem ficava na reta e guarda? Não, 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 nós não tínhamos uma segurança total na defesa, tínhamos ali duas grandes espilhares na defesa, que era o Emanuel, e muitas vezes o Eugênio, o Isaac, eram duas torres ali que comandavam aquela defensiva, também tínhamos o nosso guarda-redes, e a partir daí jogávamos com facilidade, eu até depois me dava uma luxo de fazer parte do meio campo e do ataque, porque sabia que atrás de mim havia... O que era o maior adversário na altura? O Nacional, o União, o Santa Cruzense, também... Não, penso que o nosso maior perigo que nós tínhamos era a União, a União, a União, o Nacional também tinha um grande avançado, que era o Eduardo, que era sempre um perigo constante para a baliza do marido. Mas eu penso que a União, a União nas alturas já começou a perder aquela grande equipe que tinha, mas deixou ainda alguns jogadores de qualidade, e que era sempre um jogo muito difícil contra a União, penso que era o adversário que nos deixava mais dificuldades em vencer. Apanhou aqui dois presidentes, o doutor Bacili Dionísio e também o doutor Miguel Mendoza. Pois, durante o... quando cheguei ao marido encontrei o doutor Bacili, que foi um presidente também que nos orientou, acompanhou-nos também nas digressões que fizemos pelos Estados Unidos, várias presenças no continente. E, finalmente, já na minha saída, na minha saída em 73 ou 74, quando tive que decidir para continuar no marido ou seguir a minha carreira como professor, encontrei-me com o doutor Miguel Mendoza, em pouco tempo, foram presidentes que também deixaram a sua marca aqui no Clube Sobato Marítimo. À margem do seu tempo, o marítimo desceu de visão à segunda liga, há que ser guerreiro para voltar à primeira? Pois, penso que o marítimo é um clube que deve estar na alta roda do futebol nacional. Merece, pela sua massa associativa, pela sua dimensão, por ser o maior das ilhas. Por isso, o lugar certo do marítimo é sempre no futebol nacional. E notamos que, mesmo no marítimo, na segunda divisão, conseguimos ter aqui uma grande massa associativa no estádio, demonstrativo de que o marítimo é um grande clube, não só da região, mas também de Portugal. Que saudade guarda dos dirigentes antigos? Falou no Sr. Adelino Rodrigues também. Eram dirigentes de grande amor à nossa coletividade. Sim, sim. Sobretudo o Sr. Adelino Rodrigues era um homem que devia 24 horas para o seu clube. Ele, realmente, em todos os momentos onde o marítimo estava, estava presente, nos treinos, nos jogos, e mesmo no próprio clube. E também uma figura, também, neste momento, deixa de reconhecer o tio Adelino, o tio do Sr. Adelino, aliás, ao Adelino Rodrigues, que foi uma figura muito apesiguadora, que nos aconselhava nos momentos mais importantes do futebol, nos orientava psicologicamente, e mesmo, é uma palavra mais de animação, nos momentos importantes dos jogos. Além disso, também o Alexandre Camacho, que não estava muito ligado ao futebol do marítimo, mas também foi uma figura muito importante na minha carreira. Um grande amigo, que deixou-me de saudades também. E, pronto, e outros também, que neste momento não recordo, mas que contribuíram muito também para o engranecimento deste clube. Boa Armino, eu trai uma cópia do seu cadastro, e reparei que tem 275 jogos ao serviço do marítimo. É muito jogo, muito jogo. Se pudesse, voltava atrás para jogar mais 275 jogos. Ah, sim, sim, sim. Realmente, isso é uma pergunta que deixa sempre grande saudade. Recordo, recordo a minha estreia em Santa Cruz. Foi o primeiro jogo que eu fiz em Santa Cruz perante uma grande mudoura humana, e fiz a minha estreia no marítimo. Ganhámos produção e sinto, neste momento, esse dia importante na minha carreira. Foi a partir daí que depois consegui-me integrar juntos os meus colegas e caminhar também juntos para grandes éstos que conseguimos conquistar. Pessoalmente, o que é que faz o Boa Armino no seu dia-a-dia? O Boa Armino neste momento vive a sua reforma. Na sua terra é natal? Na sua terra é natal. Viajo muito, tenho possibilidade de estar no Porto Santo, tenho possibilidade de estar no Porto, são dois lugares onde realmente passo muito tempo. Tenho lá, tenho capa de família, tenho apartamentos também nessas zonas. E também leio, escrevo, tenho muita coisa escrita. Não sei se algum dia poderei publicar essa minha história de vida e do futebol, e da minha carreira como professor também. Fui coordenador desportivo nas escolas de México durante muitos anos. Contribui também para o futebol jovem de México. Teve o título, até hoje, o único que fui o título de líder. Na Associação Desportiva de México. Sim, como campeão de iniciados de México em 1985-1986. Um título que também nos deixa muito orgulhoso. Fui o único, até hoje, que México conseguiu. E também deixei muito rastro nos jovens de México nessa geração. Muitos jovens que hoje são pais e são... Saudades do seu professor? Saudades, a casa sempre, uma certa consideração pelo trabalho que desenvolvi junto dos jovens. Fui um trabalho muito dignificante, muito sacrifício, mas que gostei muito de fazer. Não era pelo valor que, aliás, o clube não podia pagar, mas fazia com gosto e com grande interesse. E sabia que realmente estava a fazer um trabalho que podia servir para o futuro do futebol de México. E consegui alguma coisa nesse campo. E hoje sinto, realmente, da parte deles, quando me encontram, em qualquer parte de México, no outro lado, esse reconhecimento do trabalho que fez junto dos jovens da minha terra. Obrigado, Blarmino Rodrigues. Ex-Gloria do Marítimo, Porto e Marítimo e sempre juntos. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo, na TSF.